Música Após reunião realizada no Centro Administrativo Fernando Ferrari, o vice-governador José Paulo Cairolli anunciou nesta segunda-feira a parceria entre a empresa Gaúcha Argus e a Kessla de origem finlandesa. É muito importante no momento como nós estamos iniciando nosso governo, momento de dificuldade no nosso país, ver empresários gaúchos olhando para o mercado, trazer uma empresa de mais de 50 anos da Finlândia para ser uma parceira, fazendo uma joy-venture aqui com a empresa Gaúcha. O novo empreendimento, localizado em Santo Antônio da Patrulha, irá fabricar guindastes florestais. A primeira produção será para exportação dentro da América Latina e o mercado brasileiro. E ela vem atender alguns vazios tecnológicos que existem na área florestal, porque há as grandes companhias florestais que têm tecnologia de ponta e as médias e pequenas indústrias florestais ou florestadores privados que carecem de tecnologia porque esse nível de produto ainda não é fabricado no Brasil. No total, serão investidos 10 milhões de dólares e gerados 40 empregos diretos e indiretos. Era um parceiro ótimo para nós, para a sua visão, para os seus objetivos, que era uma empresa que não tem medo de fazer investimentos, onde o mercado está parado, que é o momento de ser ativo, de produzir novas ideias. E aí Tchau.